Em Sorocaba, interior de São Paulo, uma vaca recebeu uma prótese depois de perder uma das patas. O objetivo era evitar que Neguinha, muito querida pelos donos, fosse sacrificada. Dentre as cinco vacas que a família tem no sítio, é a Neguinha a mais especial. Porque é uma das primeiras vaquinhas que a gente teve. A Neguinha é uma vaca que é o seguinte, muita gente queria comprar essa vaca e eu não quis vender. Essa vaca se pula no coxo, é de 20 litros a 25 litros. Mas outro fator nada bom fez com que o animal tivesse mais importância ainda. Um acidente no fim do ano passado o deixou sem uma das patas traseiras. O dono tentava tirar leite da vaca, Neguinha caiu e sofreu fratura exposta. Ah, eu só pensei o seguinte, eu falei, olha, acabou a Neguinha, morreu. Apesar de todos os cuidados e carinho do casal com a vaca, o pensamento foi o mesmo de todos os veterinários. Sacrificar Neguinha seria a melhor opção. Aí o meu marido falou, vamos falar com aquele moço lá que faz prótese lá em Sorocaba. Aí eu nem liguei, eu fui pessoalmente, conversei com ele. Ele falou, olha, eu vou lá ver. Ele falou pra mim, tem que amputar isso daí e eu vou fazer pra você uma prótese. A prótese permite que a vaca fique de pé e dessa maneira possa se alimentar. A pata mecânica foi fabricada em uma oficina especializada em seres humanos. Para criar o molde da prótese foi primeiro necessário utilizar a pata da própria vaca Neguinha, para que ficasse o mais próximo possível da realidade. Esse processo em bovinos é o primeiro que se tem conhecimento em todo o Brasil. Nós tentamos, me parece que deu certo e a vaca está razoavelmente bem. O especialista conta que a prótese que Neguinha está usando é provisória. Depois que a pata dela tiver cicatrizado por completa, a vaca deve ganhar uma nova. No ano que vem vocês estarão aqui para filmar o parto e tomar um leite do animal aí, com certeza. Obrigado. Obrigado.